E aí galera de Sobral, é terça-feira, véspera de feriado, 24 de março. O BPM tá chegando mais uma vez, vocês estão preparados? Eco Party Underground, a gente espera todos vocês. Tamo chegando, Sobral! E aí galera de Sobral, é terça-feira, véspera de feriado, 24 de março. O BPM tá chegando mais uma vez, vocês estão preparados? Eco Party Underground, a gente espera todos vocês. Tamo chegando, Sobral! E aí